O país continua a necessitar, independentemente da espuma dos tempos e dos episódios lamentáveis a que vamos assistindo, mas o problema do país é o modelo de desenvolvimento económico, é o crescimento económico, é o combate à inflação, é o combate a estes enormes desafios que temos pela frente, é melhorar a produtividade e a competitividade das empresas, é melhorar a condição das famílias, é cumprir estes grandes objetivos que Portugal tem pela frente, de gerando crescimento económico, aumentando a sua competitividade, indo para mais e diferentes mercados, dando melhores condições às famílias, é este o objetivo e é este o centro a que devemos olhar e preocupar-nos. O Sr. Presidente é um otimista por natureza e resoluções rápidas existem sempre, até porque os tempos exigem resoluções rápidas pelos problemas que temos. Não foi abordado, não foi isso que aqui nos trouxe, e em relação à pergunta que me faz, aquilo que nós desejamos, e por isso celebrámos em sede de concertação, como disse, o Acordo de Competitividade e Rendimentos, celebrando aí o pilar da estabilidade social. O outro pilar fundamental, o nosso modelo de desenvolvimento, é o pilar político da estabilidade política. Obviamente que episódios que atrasem, que reduzam a eficácia, que minorem essa possibilidade e dê à estabilidade política alguma fragilidade, são fatores, para além de perturbação, de protelarem no tempo decisões que são urgentes que sejam tomadas, e quanto mais tempos adiarmos, quanto mais tempo por episódios internos, político-partidários, essa estabilidade política estiver comprometida, mais tarde realizaremos estes objetivos. E é essa a dimensão que nos preocupa. E é essa a dimensão que nos preocupa.